Música Olá, hoje é dia 2 de maio de 2019, hoje é quinta-feira, a partir de agora tem eu, Nilson Araújo, trazendo pra você aqui as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você participando aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp, a gente coloca aqui o número na sua tela pra você enviar fotos, imagens, vídeos aí do seu bairro, da sua rua, os problemas, as situações pra gente tentar intermediar aí junto ao poder público a situação do seu bairro. Também tem as condições das estradas, das rodovias, os acontecimentos, você mandando aí também, né, pra nossa central de jornalismo, participe aqui junto conosco, clique aí, ó, no gostei, no sininho pra que você possa sempre ser notificado aqui dos novos vídeos postados no nosso canal. Vai se inscrevendo, pessoal, aqui do portal SB Notícias, se inscreva aí no canal do nosso jornal pra você interagir, tá bom, gente? Olha, hoje, quinta-feira em pézinho no final de semana, como é que foi o seu feriado ontem? Foi tudo jóia? Maravilha? Pois é, a gente já começa com prestação de serviço aqui no Jornal da TV SB Notícias, girando, girando, girando. Vem comigo, pessoal! Olha, moradores do bairro Beira Rio denunciaram um veículo abandonado na Rua Jota. Há dias, há dias, indivíduos atearam fogo neste veículo e até hoje tá lá na rua atrapalhando a passagem de pessoas e de outros veículos também. E com as chuvas que caíram nos últimos dias, a preocupação maior também é com a proliferação do mosquito da dengue, pois é, onde as larvas podem alojar entre a carcaça do veículo. Então, os moradores ali do bairro, da Rua Jota, no bairro Beira Rio, perdem a retirada deste veículo. E atenção, os eleitores de Santa Bárbara do Oeste, que votavam no Colégio Anglo, aqui em Santa Bárbara, atenção, hein? Deve transferir o título para outro local de votação. Nesse colégio, que funcionava ali na Avenida da Saudade, na Vila Grego, foi desativado no final do ano passado. Lá votavam mais de 2.733 eleitores distribuídos em 10 sessões. Para a transferência de todos os eleitores que votavam no Anglo, o cartório vai atender sem agendamento durante este mês de maio, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã até às 18 horas. Tá certo, gente? Bom, o dia D da campanha de vacinação contra a gripe acontece neste próximo sábado, dia 4 de maio, em Santa Bárbara do Oeste. Atenção, o público-alvo da campanha, né? As doses estarão disponíveis na Praça Central, aqui de Santa Bárbara do Oeste, na Escola Técnica Estadual AITEC, professor doutor José Daione, que fica ali na Avenida Pedroso, número 1731, no bairro Cidade Nova. E também em 13 unidades básicas de saúde aqui do município, que você pode conferir no portal da Rádio Brasil, no portal SB Notícias. Na praça e nos postos de, né, os postos médicos de atendimento, será então a das 8 da manhã até às 4 da tarde. Já na AITEC, que eu anunciei aqui, será das 9 da manhã até às 2 horas da tarde. A campanha segue até o dia 31 de maio. Vamos colocar essas imagens aqui no Jornal da TVS que notícias, veja só, este criminoso é um ladrão, ele assaltou ali um lancheiro, é no bairro Parque Olaria, ali divisa com o Laudice, a gente tem aqui essas imagens que a gente coloca, foi na rua Profeta Jeremias, veja aí, mostrando aqui ó, ele chega no balcão, amuncia o roubo, veja aí ó, pega o dinheiro e depois, veja só essa outra imagem, ele sai como se nada tivesse acontecido com o revólver nas mãos, veja só, a pistola ali ó, na mão direita do criminoso, a gente até aproxima mais um pouco a imagem, na rua Profeta Jeremias, comerciantes e a população pedem segurança ali na área, é onde tem um lancheiro, rua Profeta Jeremias, veja só, a pessoa está lá trabalhando, né, você está lá, é, dando duro para ganhar um pãozinho de cada dia, chega lá um, né, um sujeito e acaba assaltando você, isso foi por volta das oito e meia da noite. Bom, o Jornal da TV SB Notícias vai ficando por aqui para você, uma ótima quinta-feira e amanhã a gente volta em mais uma edição, obrigado você que nos acompanhou aqui no portal SB Notícias e também pelo nosso canal, tchau pessoal, até amanhã.